olá galera do youtube tomai pra mais um vídeo vou tá mostrando pra vocês aí meu um projeto que eu fiz de um dimmer usando a arduino vou tá melhorando a câmera pra vocês darem uma olhada vou dar uma tirada aqui ó essa lâmpada é uma lâmpada 220 ela é uma lâmpada halógena e aqui ó vou colocar aqui dentro da caixinha pra não atrapalhar o vídeo como que eu tô como que eu tô fazendo deixar aqui no na tela como como eu tô fazendo aqui eu tenho um aqui eu tenho um transformador 220 aqui ó eu tenho um osciloscópio o multímetro que tá na saída e o o circuitinho aqui eu tô usando um arduino nano o potenciômetro que eu vou tá atuando e o drive eu vou tá disponibilizando pra vocês aí pra quem queira então vamos pegar o cabo aqui vamos pegar o cabo aqui e vamos ligar aqui em 2020 vou tá habilitando aqui pra vocês verem também o vou tirar isso aqui vou colocar aqui a frequência a frequência de 60hz que ele tá medindo aí eu conforme eu vou pegar aqui ó esse esse daqui o programa depois vou explicar melhor pra pra vocês então como tá deixa aqui deixa aqui pra vocês deixa aqui deixa aqui eu tô com um ângulo eu tô com um ângulo de um esse esse daqui é o meu pulso conforme eu vou aumentando a o ângulo minha atenção aqui vai subindo e a lâmpada aqui a reparem que ele começa a clarear aqui a atenção vai subindo meu ângulo sobe e meu é e meu meu gatilho ele se desloca ó subindo subindo a atenção vai subindo o ângulo vai subindo também quando ele chega mais ou menos a 88 ele ele chega a tensão máxima tensão máxima que é vinte e vinte e sete volts mas por que disso se é que é abrir aqui o vou abrir aqui o o programa o programa não dá um zoom aqui para o para vocês verem melhor o drive Aqui eu tenho o transformador, vou mostrar aqui com a câmera, aqui eu tenho o transformador Que é esse cara aqui, ele é um 6 mais 6, devia ter desenhado aqui mesmo, mas não desenhei É um acoplador ótico, que é ele que gera esse pulso aqui, ele que gera esse pulso em verde E manda lá pro arduino Aí aqui eu tenho um regulador, que é esse cara aqui Que é esse cara aqui, que ele cria os 5 volts pro 50 Aí eu tenho o driver Vou jogar aqui por baixo Eu tenho o driver Que ele manda esse pulso aqui Ele manda esse pulso, ele que manda o ângulo de disparo Esse daqui é um Mock 3021 E eu tô usando um BTA12 Aqui tá mostrando em 127, mas a lâmpada é 220 E ele tanto funciona em 127, como em 220 Como eu tô usando aqui um transformador 127 pra 220 e eu tenho uma lâmpada 220 Foi isso que eu fiz Vou estar disponibilizando esse circuito aqui Ah, explica um pouquinho do código Pegar o código aqui do arduino Abre o código aqui Vou falar um pouquinho só Vou falar um pouquinho sobre ele Aqui eu tenho Eu defino o pino Aqui eu defino uma variável tipo long E aqui eu habilito a interrupção Aqui eu limito a luminosidade Eu pego Eu crio um T1 aqui Que ele pega o valor da luminosidade e subtrai E esse daqui é quem dá o tempo Da onde o pulso vai ficar Eu dou um delay do T1 Que é esse tempo Que é esse tempo Que é que foi calculado Coloco o pino dimmer em alto Aí espero 10 milissegundos Que é esse espaço Esse subido e descido aqui Que é esse tempo Aí depois desse tempo Eu coloco ele embaixo Aí eu configuro ele como saída Habilito a interrupção Toda vez que ele for em nível alto Ele aciona Aqui ó A biblioteca de comunicação Aí eu entro no loop Eu leio a variável Do potenciômetro Que eu vou mostrar pra vocês aqui Que é esse potenciômetro aqui E aqui eu crio o ajuste Que faz de conta Quando eu receber O valor do potenciômetro Eu vou mapeá-lo Segundo essa relação Que eu vou colocar o ajuste De 1 a 88 Aí eu imprimo na tela E dou um delay de 20 milissegundos Aí eu vou mostrar de novo aí O monitor serial Pra vocês Junto do Do Aqui ó Eu tô com ângulo De 25 De 25 graus Aí conforme Eu desloco pra cá Então O meu pulso Se desloca Conforme Eu Desloco Eu aumento O ângulo De disparo O meu pulso Ele começa a se deslocar Pra Esquerda Até Chegar próximo Do meu É 88 Graus Então Esse daí É um dimmer É um dimmer Bem legal Vou tá Apresentando ele Vou tá Modificando ele Pra uma aplicação Um pouco É Pra uma outra Aplicação E espero Tá Mostrando aí Pra vocês O próximo vídeo Até mais